e aí galera do meu canal tudo bem com vocês estou aqui pra trazer novamente um vídeo dessa vez aqui com uma análise aqui do smartwatch é muito bacana que é o i7 pro max smartwatch intermediário e muito show você quer saber um pouquinho mais sobre esse produto já deixa seu like se inscreva no canal e bora pro vídeo e vamos falar sobre o i7 pro max então galera tô aqui com esse produto que é um smartwatch aí vamos dizer intermediário é um smartwatch que custa na casa dos pessoal revende na casa dos 120 a 150 reais produtinho muito bacana e eu tô aqui pra trazer pra vocês minha análise aí comentando um pouquinho sobre esse relógio vou começar aqui primeiro diferencial é o aplicativo nativo dele é o rewet pro você pode baixar na play store na app store mas ele também funciona com o aplicativo fit pro que a maioria gosta e também então tem duas opções para poder utilizar como smartwatch vamos abrir aqui fazer um meio que um box aqui para vocês poderem ver como que vem o nosso produto olha aí ó a bandeja que ele vem aí aqui ó primeira coisa encontramos seu carregador magnético né dois finos aqui conectou no usb um usb de baixa amperagem né vamos sempre relembrar isso daí porque seus dispositivos smartwatches não podem ser carregados em carregador turbo primeiro que diminui a vida útil da bateria pode queimar o aparelho então vamos sempre carregar aí em carregadores usb mais simples por exemplo estou aqui com 15 volt a 1500 miliamperes né que é 1,5 ampere ou seja o carregador de 7,5 watts você vai pegar ele vai conectar aqui e pronto bota para carregar ou você carrega no usb da sua televisão do seu tv box do seu notebook pc do seu som usb de qualquer produto né que é um usb de baixa amperagem mas sempre relembrando não carregar em carregador turbo beleza basezinha aí bem bacana bonitinha show de bola um pouco aqui deixa aqui de campo aqui ó encontramos as pulseiras e aqui o smartwatch ó já tá aqui ó já tá ligado aqui só bateria tá até fraca em vamos colocar aqui primeiro a sua pulseira pra vocês verem encaixei aqui show de bola brotei aqui deslizou no trilho e muito bom e aqui ó o smartwatch montado a pulseira dele é uma pulseira de tpu não é a pulseira das mais moles mas pelo preço bacana e aqui ó aparelho ligado aqui ó vou mostrar pra vocês algumas funções deixa eu passar um pano aqui deixa eu passar um pano aqui na tela para dar uma limpada ó primeira coisa temos aqui ó lateral direita botão de comando e a catraca rotativa aqui que é funcional nesse dispositivo você pega aqui você gira você vai trocando de temas ó vários relógios diferentes ó esse relógio o que eu coloquei aqui é bem interessante e você vai mudando também é entre os relógios galera bem legal e você dando um clique você vai no mesmo aqui tá o mesmo coméia o mesmo que muita gente gosta aqui onde você tem vários recursos né você pode ir clicando aqui eu tô aqui numa parte do telefone vou voltar aqui e eu vou aqui na parte do batimento cardíaco onde ele já habilita aqui tá vendo sensor já começa a funcionar e várias outras funções ó ó agora aqui eu mudei para o tema de lista tá vendo em vez do menu coméia agora tá o menu de lista um embaixo do outro ó bem legal né galera bastante função além disso né como eu disse temos o papel de parede né que a gente vai trocando aqui substituindo bem bem legal mesmo é um aparelho muito bacana e possui uma tela bem grande tá vendo se você conseguir ver aqui ó é uma tela infinita uma tela que tem bordas bem bem finas mesmo seja um aparelho bem bem moderno bem atual é vou mostrar aqui mais algumas funções aqui ó discar aqui ó morte corrida aqui alguns exercícios físicos clima dormir procurar dispositivo música a gente consegue ouvir música diretamente no dispositivo porque ele possui microfone como podem ver e saída de alto-falante aqui dá pra você utilizar o relógio para você tirar uma foto no seu dispositivo né seu celular cronômetro aqui facebook twitter whatsapp que aqui onde vai ter as notificações do seu dispositivo lembrando que esse smartwatch você consegue apenas ver notificações né você não consegue responder com ele só tem acesso à notificação mas você consegue receber e fazer ligação diretamente nele e isso é bem interessante mesmo galera muito bom é que que eu falei esse dispositivo é um aparelho muito bacana me agradou bastante pelo preço que ele oferece é muito legal acho que o ponto negativo que eu sinto que nele um pouco é o brilho da tela galera se comprando algum outro dispositivo sinto que o brilho é um pouco fraco assim principalmente em ambientes abertos lugares lugares com luz média e baixa é muito bom desculpe aí galera minha filha chorando ali é entendeu só aí tirando esse fato é um smartwatch aí bem bacana pelo preço entrega muito se vocês quiserem um relógio com brilho mais forte tem outros outros aparelhos né aparelhos mais caro com o que oferece mais funções exemplo esse aqui né w27 esse aqui é um smartwatch muito top vai ter vídeo no canal também então galera é bem interessante vou mostrar aqui para vocês o carregamento dele vou conectar aqui na power bank e vocês vai acompanhar aqui comigo conectei vou pegar aqui vou achar a posição correta grudei e pronto galera carregando aí ó bem bem legal né galera isso aqui é o carregador magnético vamos deixar aqui sem pouco de luz agora para vocês poderem ver melhor aqui também é muito bacana então é um relógio barato bom custo benefício tem todas as funções aí que smartwatch é que o mestrado tem possui a catraca que funcional giratória tem mais de papel de parede tem mais ou menos tem pouco mas você consegue baixar atualizar e comprar esse aqui ó esse aqui foi o que personalizei também é interessante né a qualidade beleza então se você gostou do smartwatch o i7 pro max deixa o seu like se inscreva no canal se quiser adquirir aí se a gente tiver estoque também pode entrar em contato com a gente nos comentários beleza muito obrigado por assistir até agora e valeu esse foi o i7 pro max incrível smartwatch aí valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?